Todos na internet vivem a fofoca Lá no facebook vivem a me julgar Acham que sou garanhão em qualquer lugar Não é nada disso posso explicar Sou um pião apaixonado que vive jogando Querendo amar Sou um pião apaixonado que vive jogando Querendo amar Não sou cachorro e nem galinha Sou um cara educado e elas caem na minha Não tenho carro, nem moradia Mas se quer ficar comigo dá uma risadinha Não sou cachorro e nem galinha Sou um cara educado e elas caem na minha Não tenho carro, nem moradia Mas se quer ficar comigo dá uma risadinha Será que tô cagado de ouro bom? Tudo que faço não tem valor algum Será que tô cagado de ouro bom? Tudo que faço não tem valor algum Se eu vou para o boteco tomar uma com limão Se eu ligo só do carro pra ouvir uma canção A polícia bate em cima me dando voz de prisão Será que tô cagado de ouro bom? Tudo que faço não tem valor algum Será que tô cagado de ouro bom? Tudo que faço não tem valor algum Não sou cachorro e nem galinha Sou um cara educado e elas caem na minha Não tenho carro, nem moradia Mas se quer ficar comigo dá uma risadinha Não sou cachorro e nem galinha Sou um cara educado e elas caem na minha Não tenho carro, nem moradia Mas se quer ficar comigo dá uma risadinha Não tenho carro, nem moradia 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 Obrigado.